E hoje pela manhã, o ministro da Saúde esteve em Porto Alegre em visita a alguns hospitais. Ricardo Barros confirmou a liberação de recursos para ampliação de assistência médica em Porto Alegre, Passo Fundo e Caxias do Sul. Na capital do estado, ele anunciou a liberação de recursos para ampliar a assistência no Hospital São Lucas da PUC-RS e depois participou da inauguração de uma subestação de energia no Hospital Conceição. Na ocasião, o ministro anunciou ainda o início das obras do Hospital do Câncer a ser gerenciado pelo Grupo Hospitalar Conceição. A unidade vai contar com quase 100 leitos e estrutura para realizar transplante de medula óssea, além do tratamento completo para pacientes com câncer. Hoje, o Hospital Conceição dispõe de atendimento apenas para tratamento de quimioterapia. A construção do Hospital do Câncer em uma área anexa ao hospital é orçada em 100 milhões de reais. Os recursos serão todos repassados pelo governo federal. Legenda Adriana Zanotto